Eu acho que pelo tamanho dela seria até interessante a gente fazer uma raid aqui em algum episódio futuro. Quando a gente tiver um pouco mais forte pra enfrentar os famosíssimos. Eita nós, olha o que mais eu achei aqui. Frutas vermelhas. Por enquanto elas não são tão úteis, além de curar pouquíssimo de fome. As raposas ainda não foram adicionadas ao jogo, só devem chegar lá pela 1.13. Então vai demorar um pouquinho ainda, mas é bom a gente ir levando, né? Ai que legal essa formação aqui. Eu sei se é coisa dessa Seed, mas ela é cheia dessas formações montanhosas diferenciadas assim. Acho que em toda Seed deve ter isso, né? Mas nessa aqui especificamente eu conheço vários lugares que são desse jeito. Ó, tem até outra ali. Caramba, ali é tão alto que é com essa neve. Peraí, peraí. Olha só que louco aquilo. Depois seria interessante pegar umas montanhas dessas todas irregulares assim. E fazer uma base lá em cima, né? Várias pontes, sei lá. Achei que seria uma coisa bem legal de se fazer. Ok, olha lá o nosso bom e velho spawn ali. E estamos chegando bem na hora certa. Daqui a pouco vai anoitecer nesse jogo. Agora deixa eu conferir uma coisa. Olha, bonitinho. Como essa área aqui tá dentro dos spawn chunks, ela continuou carregada mesmo quando a gente foi embora. Então era previsível que aquele comerciante nômade des-spawn nasce durante a nossa viagem. Foi exatamente o que aconteceu. Olha já, o terceiro bom. Enfim, é muito bom saber que os spawn chunks estão funcionando. Porque depois eles vão ser extremamente úteis quando a gente começar a trabalhar com farmers nesse jogo. Muito bem. Eu provavelmente não vou precisar de mais machados do que isso. E nem mais comida do que isso. Pra ir até a parte da savana, onde a gente vai conseguir a madeira de acacia. Porém antes, é bom a gente já fazer uma cerquinha aqui. Pra prender aquelas lemas. Se bem que eu não tenho slime, né? Quer dizer, eu tenho. Porque eu consegui uma exploração aí. Não queria gastar com isso, mas é o jeito, né? Vamos lá. Olha só que legal. Elas não podem mais ser montadas e nem laçadas. Acabei caindo no conto. Não dá nada não. É que antes desse update estava andando. Na versão 1.10. Lá no survival do Chromos a gente fez isso. Enfim, o bioma da savana vai estar nessa direção aqui. Pra onde a gente já deu uma andadinha no primeiro episódio. Só que agora nós vamos um pouco mais longe. Inclusive tem afogado aqui. Olha. Um deles está com a poncha? Estava, mas não dropou. Sacanagem. Mas vamos ver qual que é o melhor lugar pra gente pular nesse riozinho. Acho que aqui tá ótimo. Bora. Aqui como eu já comentei com vocês, temos um deserto. Um deserto de areia vermelha e um mesa platô. E aquilo lá em cima é carvalha, né? É sim. Então beleza. O bioma de savana é mais um pouco pra frente. E eu tô ligado que nesse bioma daqui é mais fácil da gente minerar ouro. E aqui também tem a terra grossa, ó. Quando eu quiser. Enfim. Sobre o negócio do ouro. Algum dia no futuro dessa série vai ter um episódio em que eu vou voltar aqui pra fazer uma mineração da boa. Agora. Será que eu alcanço aquela água? É bom a gente descer com mais cuidado, vai. Também não arrisca minha LG de lá porque eu... Embora eu tenha uma boa chance de acertar. Se eu errar vai ser uma dor de cabeça do caramba. E eu não tô muito afim não. Olha, pra lá tem um pântano. Seria interessante se o jogo adicionasse alguma árvore exclusiva de lá, né? Esses cactos aqui também vão ser úteis para o futuro dessa série. E se pá, a gente tá chegando. Não deve ser muito além dessas montanhas aqui. E aliás, olha. Spawnou o... O bioma do update aquático lá. O bioma de... Caramba, esqueci o nome disso. Bioma aquático de iceberg. E aqui tem uma mina abandonada toda exposta. Eu não lembro disso. Caramba, diamante, ferro. Opa, meu. Vamos alocar é tudo. Era mais fácil ter quebrado o baú, né? Aliás. Eu vou fazer isso. E olha só. Tem outro carrinho exposto aqui. Já levei. E além disso tem outro carrinho exposto aqui. Olha. Enfim. Outro dia eu volto aqui com mais calma para ver... Até as profundezas dessa mina. O que mais a gente consegue. Agora eu estou achando esquisito não ter encontrado a tal da savana até agora. Acho que já era para eu ter achado ela. Eu lembro desse bioma aqui. Lembro dessa floresta de Bert que tem para cá. E eu lembro que por ali tinha uma savana. Parece que a geração de mundo mudou um pouquinho. É, a posição da vila também mudou. Apareceu vila nova. Parece que ao longo dessa série a gente pode vir a ter algumas surpresas. Ok, vai. Temos um barco. Ih, eu larguei minha cama lá no spawn. Lá na casa. Tá bom, vai. Vamos botar esse barco aqui. Vamos dar uma andada. Ué? Ah, eu fui com o escudo permanentemente ativado aqui. Beleza. Vou dar uma andada só até o outro lado desse oceano. Para ver se eu encontro a tal da savana. Se não encontrar, aí paciência, né? Aí quando a gente for fazer os planos na casa, a gente faz sem ela mesmo. Também nem sei exatamente onde eu gostaria de fazer... De usar a madeira de acássia. Porque eu realmente ainda não planejei essa casa que eu pretendo fazer. Mas é interessante ter todos os tipos de madeira à disposição, né? Ó, creepy. Vamos ver. Espão no outros bichos. Ok, tô sendo perseguido. O bioma do deserto vermelho continua bastante por aqui. E ainda não encontrei a savana. Vou dar só mais uma rodada por aqui de barco. E se eu não encontrar jeito nenhum, aí eu também não vou insistir demais, não. Depois eu dou uma voada nessa seed, uma cópia no criativo, para tentar encontrar. E por enquanto a gente trabalha sem ela mesmo. Olha só que jogo espertinho. Tava só querendo que eu desistisse, né, ô safado? Vamos levar esse barco. Olhei que eu não vou ficar bugado depois que a gente usa a F5. Tanto montar em alguma coisa. E beleza. Encontramos aqui um pouco de savana. O grande problema agora é coletar essas madeiras de saplings com esse monte de bicho perseguindo a gente. Aquele esqueleto não parou de me agrar até agora. Ó, só agora ele esqueceu. Enfim, mesmo esquema. Dessa daqui eu nem preciso pegar tanta sapling. E dá pra ir distraindo as bichas enquanto as folhas vão dropando. Vem. Nossa, mas nem tomou um cabezinho não. Que isso. Bater correndo com a espada de repulsão é bem OP. Imagina se depois eu boto repulsão 2 em outra espada. Enfim, vou conseguir o que eu tenho que conseguir aqui. E daqui a pouco eu volto. Ok, oito sapenzinhos já é mais do que suficiente. E agora a gente já pode tentar ir pra casa no meio desse monte de bicho. Se eles me deixarem passar, eu juro que eu fico muito agradecido, viu jogo? Não é possível que esse bicho tá atirando tão rápido e isso é normal. Com a certeza que os esqueletos estão bugados. E mentira que tem uma vila da savana lá em cima. Caramba. Aí eu caguei demais. Olha. Tem outras casinhas ali. Enfim. Vou deixar pra explorar aquela vila em algum futuro episódio também. Já achamos duas vilas hoje. Todas as madeiras desse jogo. Ainda por cima uma mina abandonada. Já tá bom demais por um episódio só. Agora eu vou voltar com o... Meu zé, um pouco mais positivo. Que na vinda eu dei a volta por ali. Na parte que o deserto é vermelho. E aqui... Ah, não. Aí eu tô cagando demais. Olha pra isso. Encontramos o famoso templo do deserto. Deixa eu ver. Aqui eu sei que tem aquela trapzinha lá embaixo. Acho que... Todo mundo já sabe disso. Então... Vou malocar esses TNTs aqui. Porque é caro e vai ser interessante de usar no futuro. Vamos guardar o que a gente não precisa. Esses blocos de alinita eu vou utilizar só pra... Subir de volta. É só uma semente vai. Carne podre vai. Aqui eu não consegui o que? O de aranha, linha e osso. Nada demais. Aqui. O de aranha, esmeralda, osso... Sela. Sela é interessante. E aí? O que a gente larga? Hum... Isso, vai. Outro baú. Maçã dourada. Aí eu vi vantagem. Pólvora também. Pólvora é bem interessante da gente levar. O que eu vou deixar? Deixa o trilho ativador, vai. Opa, diamante. Mais esmeralda. Mais osso. Mais pólvora. E outra sela. Mano, a gente luteou bem nesse... Nesse... Nesse episódio daqui. O que eu largo agora? O trilho normal, vai. Pra cada crafting dele dá 16. Não é recurso muito caro, não. Eu podia ter largado o barco também. Pra que que eu vou usar barco a partir de agora? Deixa eu ver o que que eu levo. Tem uma amargadura de ouro pra cavalo. Vou levar isso, vai. Caramba, o nível dos episódios tá... Insano. No último episódio da mineração, a gente encontrou duas dungeons. Aqui encontramos duas vilas. Mais o templo, mais todas as madeiras do jogo. O bagulho tá bem louco. E essa formação aqui do mesa platô tá bem diferenciada. Nossa, o que que seria legal de fazer aquilo lá que eu comentei com vocês? De ter uma base no alto com várias pontes passando pra todo lado. Enfim, projetos pra um futuro... Um pouco distante. Acho que eu posso dizer assim. Também se eu for fazer, eu não sei se vai ser aqui. Então, não vamos prometer nada, né? Ai, caramba, eu tô aumentando meu X pra lá. O que que eu tô querendo? Caminha por aqui, ó. Pera, pra lá eu disse aumentando o X? Aumentando o Z. Eu tenho que vir pra cá que é onde eu aumento meu X. E esse lugar é realmente bem diferenciado. E parece que esse bioma não era pra ser gerado dessa forma. Era pra ser aqueles planaltos enormes. Que a gente normalmente vê por ali. Enfim, ao longo desse... Ao longo dessa série, vocês vão notar que essa seed é realmente bem incomum. Além de ela ser bastante completa. E é por isso que eu digo que ela é a melhor desse jogo. E o dia, não se preocupem. Eu vou revelar pra vocês qual que é, tá? Ai, caramba, ruim de ficar subindo essas montanhas aqui Pra fazer essas viagens aqui. Logo, logo a gente tem que descer. Ah, vai. É mesmo, gênio? Nice. Ouvi a aranha, também não quero saber de onde veio. Opa! Só nos MLG. Aí é bom demais. O jogo ainda tá dando essas pequenas travadinhas Quando tá buildando terreno novo. Mas conforme a gente avança na série, isso vai diminuindo cada vez mais. Oh, já achamos onde tem clay. Então quando eu for fazer um projeto no criativo de casa, eu posso utilizar aquele tijurinho de clay também. Que eu já sei onde conseguir. O Pantané é um ótimo lugar pra conseguir isso. Hum, era pra gente ter encontrado uma outra vila, exatamente nesse lugar aqui onde eu tô. Mas a Cid também não gerou ela. É, parece que várias estruturas mudaram de lugar. Mas não dá nada não. Pra lá eu já encontrei duas vilas. Não tem nenhum bioma faltando. O coisa da madeira de savana ficou um pouco mais longe. Mas ainda tá lá. E agora que eu tô com 28 de XP, eu também não vou me arriscar pro lado alto dessas montanhas pra fazer MLG não. Depois quando a gente tiver a farm de XP, a gente brinca. Pô, Liamas, tô chateado. O Mojang trollou nós. Será que quem pegou as Liamas em versão anterior ainda consegue montar nelas? No caso é só essa do Mercador, né? Porque a outra sempre dá. Enfim, é um mistério que a gente vai descobrir lá na série do Chromos. Que aliás, se você não tiver sabendo, eu tô fazendo várias participações na série de survival dele lá. Então, vão lá visitar. Link tá sempre na descrição, porque é graças a ele que a gente tem o Discord. Enfim, gente. Conseguimos todas as saplings desse jogo. A de Carvalho e a de Eucalipto a gente já tem. Então, eu não ponho nessa listinha daqui. Ainda conseguimos vários loots interessantes aqui. Carrinho, maçã dourada, sela. E com toda essa variedade de madeiras à minha disposição e também esse monte de pedra que eu tenho aqui nos baús, eu já posso iniciar o projeto da minha casa que eu só vou construir em um dos próximos episódios. Provavelmente já no próximo. Então, se você quer saber como que vai ser o andamento dessa aventura aqui, se eu sei construir ou não, como que vai ser a nossa casa desse jogo, qual vai ser a minha primeira farm, quando que eu vou trazer convidados... Enfim, se inscreve aí e ativa o sino pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Ativando o sino, sempre que eu postar coisa nova você vai receber notificação. E aí você fica por dentro de tudo. Também aproveita pra entrar no Discord do canal, que eu tô sempre interagindo com a galera lá, a gente joga junto e tudo mais, é bem legal. E olha o bug da textura acontecendo aqui. Se eu der um pulo, ela fica normal, quer ver? Parece que esse jogo carrega as texturas em relação à posição da câmera do meu player. E não adapta isso quando eu mudo pra câmera em terceira pessoa. Enfim, vocês não devem estar querendo saber dessas tecnicalidades, né? Por hoje é isso, a gente sempre se vê no próximo vídeo. E falou! E falou!